Música Beleza então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Mega Man Battle Network para episódio de número 19 Bem, vamos ver o que nos aguarda aqui Tá, eles falaram para evitar Mas e se eu não quiser? Ah, eu estou com... Ok Vamos ver o que acontece Nada aparentemente Você não quer usar essa areia para caçar... Como? Ah, é para ter a menor quantidade de batalhas possível Será que a gente... Hum... Hum... Tá, eu vou dando escape então, clã Talvez tenha um limite de vírus que você possa derrotar na área Então, yay M cannon Ah... Really? O que a gente faz assim? S, caralho Body burn Ia fazer isso até vir uma cura Uma cura não, um fuga Problema é quando eu tiver uma luta meio chata de lidar, né? Música Foda-se Hum... Hum... Tá, aqui eu sei que eu tenho acesso... Nice Eu sei que aqui eu tenho acesso a... A... Pin Aqui temos acesso a... Power Up Nice Ok, eu já estou com ataque no máximo E não posso aumentar Rapid Buster Speed Ah, vamos pegar o Buster Speed Tá, eu não tenho mais Power Up Pois eu tenho que ver com que velocidade ele está atirando Ah... Eu não tenho fuga então Ok, não pareceu muito diferente pra mim mas... Whatever Nível de destreza insatisfatório Então... É A gente... Não pode ter um certo número de batalha 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 NÃO, EU FUI BEITADO, DROGA Well, fuck you then Fuck you then Não, pra cá Ok, aqui era só uma linha reta, né Que porra é essa Que porra Mano, eu nunca vi esse bicho Eu não me lembro Queria ver se ele dava um chip Ah Tá, a nuvem não é difícil da gente Evitar Ok Putz Tá, agora vem dois Tá Nice Very, very nice Quando vem assim no primeiro turno Tá, aqui eu acho que eu desci, né Da última vez Fuck Tá, vou matar o C Porque o outro é fácil de evitar Mais fácil de evitar Na verdade Eu não sei se é batalha Vencida Se é vírus derrotado O que que é Tá Por baixo a gente já foi Ah, droga Nice Insatisfatório Você não pode Se você for muito lento Pera É uma questão de tempo Então Oh Não de luta Então mais rápido Do que adicionar chips É só dar um blast Truck O Cannon, né Não sei o que Vê no primeiro turno Daí dá pra dar O Como é que fala O escape Daí se vier no primeiro turno Acho que é mais rápido Não Então Então a gente tava bem na Porta do lugar Então era ali, né Assim que eu Que ficar satisfeito Hum Tá, infelizmente Vou ter que evitar Do cachorrinho Fuck Okay Escape Nada mal Então Tá Era reto aqui, né Ih Desgraça Okay Satisfatório Você pode Passar Okay Agora a gente pode Explorar Cinco kazenes Ahn E aí Mais um Body burn Dez Mão de vaca Do caralho Ah, esse aqui já é o último item Easy Ih, não veio Body burn Hammer M Ah, eu acho que não tem mais o que a gente explorar, pela verdade Hum King Soto Tá ali Ai Ai Bem Vamos pra próxima área Qual que é a pegada aqui Difícil passar daqui, hã Você sempre terá que lutar Do melhor da sua habilidade Você sempre terá que lutar Hum Meio suce, hein Meio suce Ahn Pera que não tinha Nada Vamos pra baixo Item Uh, você Piu 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 Tá Mas é, mano Mega Buster É muito Cheat, né Velho Você Tchau É NÃO! F***! Ok Ah, mas... É, porque a gente não fugiu da luta, né? Eles acabaram a luta, então eu acho que não tem problema Uh! Olá! Candle 2 Ok, então Uh, quero 100! Porra, menor! Caralho, vai passar a faca da sua mãe Olha as ideias dos caras, meu Eu não me delinei Satisfatório! Easy Ok, vamos ver que tipo de item a gente acha por aqui Felizmente... É, porque foi um 8 ainda assim Nada Ahn... Teve uma área mais atrás Que a gente... É, aqui em cima, né? Pra gente chegar ali em cima, a gente... Ainda não achou o local Ok, aqui temos um item Red Wave Aqui, Red Wave 3 Row Lava Dando de Fire Ok Interessante Vamos ver se eu só ficar apertando Smashando É, pra não tomar dano Será que o cabecinha não tem... É, aqui, ó Será que o cabecinha não tem chip? Será que é só raro mesmo? Mano, mas os encontros aqui estão... Caralho, hein? Non-stop Ué... Ah! É, 120 F*** Ok Eu não lembro quantas etapas a gente tem da Undernet, cara Será que falta muito ainda? Uuuuh Você quis ser espertão, né? Sequi Seguiridão, né? Paleaço Dali Bem que farmando 550 também a pop A gente chega a 100 mil Logo, logo Essa que é a questão, né? Não é difícil conseguir zênia Só demorado Só chato Nem aqui eu vou conseguir chip Fica vendo É, ó Bem Cá estamos Uuuuh Então se você chegou até aqui É uma pena que você Você está acabado no mundo exterior Você está desperdiçado Sendo desperdiçado no mundo exterior Vamos dar um save Vamos dar um save Que vai O que, né? O último desafio O último desafio Espero verdadeiro Herói Se isso é você Então vai Descubra o que isto é Quake 3 Quake 3 Hum Uh Fai hora Então a cabeça tem um chip Ali em cima Quake 3 3 3 K Hum Então Eu só estou fazendo isso Para o vídeo mais rápido Bem que se eu estivesse fazendo Uma normal throw Eu nunca Tiraria isso aqui Até eu platinar o jogo Mas Vai de cada uno Espera aqui Minha gata Querendo sair do quarto Volte Teres Kazene Hum Ali em cima Uh 80 É a barreira Desse bicho Que pena Que eu causo 500 Aqui de dano Que pena 3 Kazene Caralho Tá dando dinheiro Falando Para o C Vai Vai grindar Seu pobre Do caralho É isso Vai Mano Por que tanto Quake 3 O personagem Que a gente vai enfrentar Vai ter tanta mobilidade Assim Pra gente Querer o Quake 3 O que a gente vai enfrentar Agora Eu não Lembro Não 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 Lembro Ah Ah Tá 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 Aqui vai ter Tem 20 Kazenis É, não A velocidade aumentou sim Se é da hora, se no último nível você só segurasse Beta, tá ligado? Se bem que daí seria o charge, né? Infelizmente Hero sword Vamos colocar no lugar de Vamos colocar no lugar de um fast escape Tá Não, pera aqui Ué King Não King sword É Se a gente Pegar pra ver a A Hero sword Eu quero testar ela Pra ver como que ela é Yes Oh Ah, nem vi se Vocês acham que aquela não era Eu acredito que aquela não seja Pra onde que eu tenho que ir? Ué, aqui não tem lugar nenhum Era Hero sword Tá Range 3 Mas 3 como? É Daquele jeito Ué Um último desafio Aguarda Aonde É a questão Que se não é ali Ué Falcou falar com alguém? Será? Eu acredito que não Aqui não tem ninguém Aqui tem esse outro amiguinho Raton 3 É Pra cá Não tem nada Porra Ué Pera Ai Aqui Nossa Ali é o Secret boss Mano Por isso que eu lembrava Dessas porra Velho Que merda Nossa Eu devo ter feito uma virada muito errada Mas Seriamente eu achando que é mais rápido Eu dar jack 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 Off Começado zero Mas é Vamos farmando Enquanto isso Ai 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 Não sei porque eu peguei aquele chip Mas é, peguei, é o que importa Tô, caiu, dude Então tem que voltar de novo Não que eu lembre como voltar Em 90% dessas áreas Mas Vamos ver como vai dar Ok Ok Eu tô perdido Ai, ai Obrigado pela grana Cara, só desse pra dar um Encounters off Eu acho que seria Eu apreciaria muito mais Do que o Megabund Se bem que o Megabuster é um easy farm Então Talvez não Sei lá Ok Ou seja, tudo que a gente já tô fazendo nos últimos vídeos Foi por nada E aí Ah, que vontade de chorar Que vontade de chorar, cara Eu ainda sou gatilho Mas up to the west Sério de quanto? De 25 Acabou Comprar com a armor Comprar um pouco de HP também Não dá pra comprar mais Tá, então temos mais um upgrade Vamos pegar Mais velocidade Na verdade Não, vamos pegar mais velocidade Eu nunca gostei de jogar com o charge, cara Nunca gostei Sem meme Sem meme Br-br-rap Por isso que tem tanta gente vendendo as coisas Porque aqui não é a área da World Tree Aqui é a área de outros 500 Aqui também não Porra, malandro Se bem que tiveram áreas lá, né? Que a gente conseguiu utilizar Ah, é bem mais rápido, hein? É bem mais rapidinho Somente para o pessoal Não é aqui entrado Você deveria voltar Vamos procurar pelo velho chefe de Higgs Aqui é o Papai Deixa eu ver Ele é Ele é reto Ok Sério Eu achei que ele pegasse todas as áreas E aí sim Ia ser uma Hero Sword Tá ligado? Ah, pra cá a gente não vai ter nada Ah, cara Porque aqui a gente já tá na internet normal, né? A gente não tá mais na Undernet Procurar pelo velho chefe de Griggs Higsby Higsby Na verdade Cara Foda-se Vamos ver Higs Former boss Será que ele dá alguma dica pra nós? Bom, de acesso à internet Dentão Código Dentão Eu tenho que ir pra Dentão Ah, é por isso Ah, que legal Foda-se Eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo Deixe aí aquele gostei Aquele favorito Pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo O que você achou do vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou Pra poder estar aí Melhando para os próximos E se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo As atualizações Na sua timeline do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Temos o Twitter e o Discord do canal Então dá uma colada lá Mas é isso aí então, galera Valeu Falou Oi Tchau 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 Tchau